Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo de mangás com breves resenhas. Programa que eu comento aquelas publicações que eu sigo de forma periódica. Vou abrir aqui com Jojo's Bizarre Adventure Part 3, Stardust Crusaders, volume 1. Publicação da editora Panini Comics, material escrito e desenhado pelo Araki. Nesse novo arco de histórias que se inicia nesse volume, nós vamos acompanhar mais um personagem da linhagem dos Jojos. Eles que possuem habilidades marciais sobre-humanas. A história do primeiro deles foi narrada lá no ano de 1880 e agora em 1970 nós vamos ter o Jotaro Kujo, que é descendente do Jonathan Joestar, o primeiro a ter a sua história contada, que tem ali as suas habilidades marciais sobre-humanas. Ele tem 17 anos de idade e a história abre com ele preso. Ele simplesmente deu um pau numa galera aí, barra pesada, ficou preso. Os policiais temem as ações dele porque ele é muito forte, apesar de ter 17 anos. E falam, não, você pode ir pra sua casa, vai. Só que ele não quer sair da prisão porque ele sente que está sendo dominado por um espírito maligno. A mãe dele aparece ali, né, pra, vai filho, vamos pra casa. Mas também não consegue convencer até que chega o avô do Jotaro, que também é conhecido como Jojo, por causa do nome Jotaro Kujo. Jo e Jo no final ali. E esse avô vem acompanhado de um egípcio, o Avdol, que domina o Stand, que seria um superpoder aí da linhagem dos Jojos. E quem também está de volta é o Jill, o grande vilão do primeiro arco de histórias que combateu o Jojo, Joistar. Ele que ficou durante um século dentro do mar ali, né, protegido por um baú. Ele acaba sendo resgatado e vai buscar vingança exatamente contra a linhagem do Jojo's Bizarre. A mãe dele acaba sendo comprometida ali por uma espécie de praga que começa a brotar do corpo dela, que é vinculado exatamente a quem possui os poderes ou a linhagem ali dos Jojo's. E aí nós vamos ter a união desses três personagens e mais um, que eu não vou revelar, que vão buscar a cabeça do Jill definitivamente. Quem leu os arcos anteriores sabe que ele ficou resumido a uma cabeça, ainda que tenha depois roubado o corpo do Joistar. É uma publicação que é carregada de muita ação, ótimos desenhos, bem estilizados, mas muito agradáveis. Ainda que ela se repita um pouco em relação aos volumes anteriores, com essa questão do poder, de desenvolvimento. As habilidades são muito nonsense. O cara vai dar um tiro na cabeça, ele atira, e ele consegue pegar a bala com a mesma mão que ele atirou. É incrível, é uma capacidade sensacional. Mas é uma publicação muito, assim, um bom entretenimento, sabe? Porra louquice total. O nome da publicação faz jus de os bizarres adventos, aventuras bizarras realmente. Mas muito legal de acompanhar. E a Polini vem fazendo realmente um grande trabalho com essa série aqui. Doutor Slump, volume 16, num total de 18 volumes a serem lançados pela editora Panini Comics. Série escrita e desenhada pelo mestre Akira Toriyama. Galera, esse aqui é um dos melhores volumes. Primeiramente, essa capa aqui, ela é sensacional, né? Olha que arte. O Akira Toriyama desenha demais. O que eu gostei aqui, galera, é que ela vai abrir com uma entrevista que o próprio Akira Toriyama, que se insere dentro da publicação, vai fazer com os seus personagens. Ele coloca o assistente dele. E assim, ele faz as perguntas mais estúpidas. Cara, é uma série de entretenimento que tá pouco se fodendo pra coerência. Aí ele fica falando, bom, por que que a Arali, né? Que é uma das protagonistas ao lado do Sembê, né? Que é o Doutor Slump. Por que que ela era desenhada de um tamanho maior e depois ela começou a ser desenhada de um tamanho menor? Que são percepções que os caras mais atentos fazem e começam a questionar o próprio artista com as cartinhas que são enviadas e tal. E ele começa a zoar isso e é divertidíssimo. E também temos o Sembê, o Doutor Slump, morrendo, Arali indo pro céu e pra ser decidido se eles vão... quer dizer, pro céu não. Uma espécie de portal ali onde eles podem ir pro céu ou para o inferno. E é muito divertido. Realmente, assim, foi um dos volumes que eu mais achei engraçado. É uma série totalmente voltada para o humor. O Akira Toriyama desenha demais. Tem hora que ele faz o Doutor Slump com um rosto mais realista. E fica muito bacana mesmo. Legal demais a série Doutor Slump. Quem quer se divertir, uma série despretensiosa, totalmente sem noção, vai curtir essa publicação aqui. Ou talvez o capítulo que eu mais gostei, sem dúvida nenhuma, foi desse da entrevista aqui, que ele quebra essa quarta parede. Fire Punch, volume 7, publicação da editora JBC, num total de 8 volumes. Esse daqui é um dos mangás mais diferentes de condução de história que eu já li. Sem dúvida nenhuma. O Fujimoto, que escreve e desenha a publicação, parece que ele não tem na mente dele um início, meio e fim. Ele vai fazendo umas loucuras no meio do caminho. Você não consegue prever qual vai ser a próxima página. Realmente as coisas têm mudanças bruscas, que não chega a ser algo ruim. Acaba surpreendendo algumas coisas, mas é diferente. Você fica tentando assimilar as coisas que ele coloca nessa publicação. O Agni, que era o Fire Punch, metade do corpo dele tinha fogo e a capacidade de regeneração, perdeu essa capacidade. Ele adotou uma irmã ali, que é uma garota que perdeu a memória, trata ela como irmã, acaba vivendo com algumas mulheres que, na verdade, querem matar ele. Só que não sabe que o Agni era o Fire Punch. Então ele fica com essa coisa na cabeça dele de ter matado várias pessoas inocentes, crianças, mulheres, e ao mesmo tempo querer viver aquela vida que ele está levando de bastante comodidade. E dez anos se passam ali com ele vivendo com essas mulheres, protegendo elas também. Só que chega um momento que ele acaba sendo descoberto, e tem também uma relação com essa irmã. É um mangá bem pesado, mas para maiores de dezoito anos. Tem uma construção de história realmente bem impactante, crua, assim. É um mangá bem denso e pesado, né? Uma publicação que eu não posso falar muita coisa nesse volume, até porque nós vamos ter o volume final, que vai trazer as repercussões do gancho que é deixado ao final dessa história. Mas eu realmente tenho gostado exatamente por ser diferente, fugindo mais do mesmo. Ainda que não tenha um grande desenvolvimento espetacular, é uma série bacana, acima da média. Eu diria para vocês, e são oito volumes. Então se você não liga para a violência, coisas chocantes como canibalismo, e coisas desse nível, eu acho que vocês vão curtir essa publicação Fire Punch. Slam Dunk, volume 19, publicação da editora Panini Comics. Material que eu estava demorando para resenhar, porque simplesmente tinha esgotado na Amazon, que é onde eu compro. Corri para comprar aqui na Comic Shop da minha cidade, porque ficou um buraco na minha coleção. Eu tinha o volume 18, 20, 21 e o 19. Cadê? Na hora de ler eu falei, puta, preciso correr atrás da publicação. Então, de qualquer forma, está aqui. Eu vou tentar adiantar nas próximas resenhas, os outros volumes de Slam Dunk, que é uma série sensacional, escrita pelo Inui. Então nós vamos ter aqui mais uma partida foda. Galera, como as coisas são bem desenvolvidas, você se apega com todos os personagens, não só com o protagonista, que é o Sakuragi. Sakuragi, né? Eu sempre falo errado os nomes japoneses, mas enfim. É um desenvolvimento muito interessante em termos de estratégias dos técnicos, a emoção que ele coloca nas partidas. De repente um cara acaba se lesionando, o olho machucado, e ainda assim ele consegue se superar, surpreende a equipe rival, tem o psicológico de cada um deles que é abalado, aí o cara não consegue se desenvolver de forma plena durante a partida, espera-se bastante de um determinado jogador. Meu, isso aqui é muito foda, é muito legal mesmo. Parece que você está acompanhando o time do seu coração. É muito louco. Pensa um cara que consegue passar todo esse sentimento para o leitor. O Inuit faz um trabalho maravilhoso nessa série Slendank. Você não precisa necessariamente gostar de basquete. Se você gosta de esporte, esse material é para você. Para finalizar, The Promised Neverland, volume 9. Publicação da editora Panini Comics, uma H muito bacana. E assim como o volume 19 do Slendank, essa edição 18 estava como um buraco na minha coleção. Corri atrás e também pretendo resenhar mais brevemente os próximos volumes. Nesse daqui nós temos a Emma com o Ray, que vão acompanhar o Tio naquela aventura de encontrar o Minerva e tal. Eles vão para a floresta, acabam enfrentando diversos demônios, mas sempre com o pé atrás em relação ao Tio, que não vê com bons olhos aquelas crianças que chegaram ali na base dele, comendo a comida dele e tal. Ele que teve também um grupo de amigos, mas a maioria desses amigos acabaram morrendo, se não todos. Então ele tem um certo trauma e tem dificuldades de confiar nas outras pessoas. Mas a Emma é uma garota de muito bom coração, ela tenta se aproximar dele, fala, não, nós vamos te auxiliar. Só que o Tio, ele na verdade quer levar essas crianças à morte, nessa floresta. Então ele faz as coisas ali de forma a criar uma espécie de armadilha para que os demônios façam esse serviço sujo e não ele. Só que a Emma e o Rey são garotos muito espertos, então eles conseguem lidar bem com essas armadilhas que vão surgindo no decorrer da história. E chega num determinado momento que a Emma acaba sendo sequestrada por esses demônios que tem uma cidade como campo de caça. Eles vão lá simplesmente para caçar, não é como naquele orfanato que a Emma e o Rey acabaram fugindo, que eles serviam basicamente como uma fazenda para serem consumidos. Nessa cidade, eles soltam as crianças e vão se divertir caçando, como se fosse um esporte. E aí a Emma acaba conhecendo um núcleo de resistência que se encontra dentro dessa cidade. Agora não posso falar mais, senão obviamente eu vou acabar soltando spoilers. Mas é realmente uma publicação bem escrita, você quer saber se eles vão alcançar esse objetivo, você acaba se preocupando não só com a Emma e o Rey, que seriam os principais, mas também com as outras crianças que foram deixadas naquela base, ali na floresta. O tio se torna um personagem meio intrigante, com uma certa dualidade, então ele fica um personagem realmente bem tridimensional. Realmente, galera, é uma publicação bem bacana, que tem ótimos desenhos, muito dinâmicos. Gosto bastante do trabalho artístico que é feito pelo Demiso. Uma série que ganhou um anime, que está sendo bem elogiado, eu acho que vale a pena vocês conhecerem The Promised Neverland. E agora falando isso, pô, é fácil você achar os volumes anteriores? Acho que eu deveria até ter falado isso no início do vídeo, porque muita gente acaba não acompanhando todo o vídeo. Mas uma coisa que está me incomodando são os volumes de mangás que estão se esgotando rapidamente e não estão sendo repostos. E nem falo do site da Amazon, que talvez hoje seja a maior fonte de compras online dos leitores de quadrinhos. Publicações de mangás recentes, eu não estou falando do primeiro volume de The Promised Neverland, estou falando do volume 8, por exemplo. Eu não achei no site da Amazon. E nem no site da Panini. Quer dizer, como é que faz? Em bancas são recolhidos. Em comic shops pode ser que o cara tenha a publicação, como também não tenha. E eu vou dar um outro exemplo, do Starz, o volume 5 e o volume 6, não tem no site da Panini. Pô, nem no próprio site da editora. E é um material, de certa forma, até recente. Está no volume 7 ou 8. Estou falando do volume 5 e 6. Não tem na Amazon. E não tem na comic shop da minha cidade. Isso também se aplica a outros mangás com volumes, de certa forma, recentes. Pô, Panini, vamos fazer um trabalho aí de reposição, de reimpressão dessas publicações. Ou se estão fazendo uma tiragem menor do que está sendo vendido. Não tem sentido isso daí, né? Então vamos colocar um estoque maior, tanto na Amazon como no próprio site da editora, né? Enfim, galera, é isso daí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar. Se for fazer suas compras, faça aqui pelos links do canal Central HQs, o canal que mais resenha quadrinhos no Brasil. Um abraço para todos vocês e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho